São José São José São José Sua torcida tem dignidade São José É sinônimo de fibra São José É uma realidade Jota bem De verdade Seu papel Tem qualidade São José São José Sua torcida tem dignidade O branco da camisa Representa a paz E o bebê Representa uma brasa Gosto de ver O São José jogar Lá fora ou dentro De casa Gosto de ver São José Com o azar E o valor do meu coração A Rápido A Móvil E o valor do meu coração Tchau, tchau.